Super Xandão Forever, rapazada, estou aqui com o Reizão, brabíssimo, satisfação total, a gente fez um treino de dorsal aqui agora, a gente fez na sinergia aqui o Reizão, tocando treino, o Xandão também, dando algumas dicas aí de exercícios para a gente fazer, finalizamos o treino, eu já vi que o Reizão está em um shape muito bom, ele está aí há uma semana, uma semana exata, sete dias, do que eu já vi, o corpo dele, achei que estava em uma condição muito boa para quem está uma semana da competição, e agora ele vai estar sacando a camiseta aí, mostrando esse shape para a gente aí, para ver o que ela tem lá, e um gás aí na reta final de preparação, a gente está treinando junto, perfeito, brabo demais, bora, dá para ver que a condição de pele está muito boa, porque eu falei, para uma semana, do meu ponto de vista, a condição de pele está excelente, você está no talo, muito bom, isso aqui é bom treinar dorsal, olha o pump da dorsal, dorsal sai fácil, muito bom, a linha de cintura dele é muito boa também, braço, você tem facilidade para o braço, você tem facilidade para o braço, eu nem treino, eu nem estou treinando o braço, você tem um braço muito bom, é muito cheio, muito bom, o dorsal está espesso, a parte de baixo, as costas dele, olha a profundidade do corte, olha que espesso aqui embaixo, o negócio está pulando para fora, olha a profundidade desse corte aqui, meio aqui, desenhadinho, trapézio aqui, bem desenhado, a asa está ótima, posterior de ombro, está tudo encaixando perfeito, meu ponto de vista é bom demais, tríceps, ombrão, brabo, você manda bacto também, você faz bacto, você tem o abato de treinar? Eu treino, só que na minha categoria a gente não usa, eu faço porque eu acho maneiro, acho que deixa melhor a linha de abdominal, você consegue ter um melhor controle da sua parede abdominal, deixa o seu shape mais estético, e falam entre aspas que afina a cintura, eu gosto de fazer por causa disso, mas em cima do palco a gente não faz, acho que seria, você solta o ar? Solta o ar, puxa, ah, mas você tem um, ah, fica bom, cara, ixi Maria, o louco, seu duplo bíceps é muito bom, velho, a cintura dele é muito boa em relação à asa, velho, é muito bom, esteticamente, assim falando, é, desenho do abdômen também é bem da hora, panturrilha, Como que a panturrilha você, você teve que martelar bastante ela, você martela ou é um bagulho de suco também? Eu não treino, e você não treina, ela vem mais do cádio mesmo em genética, panturrilha é a única coisa que eu não treino, braço eu falo que eu não treino há um certo tempo, mas eu já treinei bastante, Entendeu? Hoje eu não faço, eu faço mais uma ou duas repetições raramente para ter corte, profundidade de corte, Agora hipertrofia mesmo, querendo aumentar o volume do meu braço, eu nem posso, porque na minha incisite você tem que, ó, quando você joga essa pose aqui, ó, a frontal, você tem que roubar o destaque para o seu ombro, ele que tem que se sobressair na pose, em relação ao braço, é, o braço tem que ser segundo plano, se eu tivesse meu braço muito volumoso, ele ia roubar toda a harmonia do meu shape, e eu iria subir com um shape feio aos olhos da mencizique, que é o que a gente pede. Mencizique é exatamente isso, é ombro, né? Doorsal, não é? Na verdade o mencizique é o quê? É aquele shape praia, né? Sim. Um V-shape, que é aquele shape que vai afunilando assim, tem que ter uma panturrilha legal, isso é critério de desempate, abdômen bem travado, definição e boa simetria. O que é simetria? É você ter um shape que você olha assim e você fala, caramba, o cara é todo encaixado, parece que ele treinou as áreas específicas do shape dele pra ficar bonito. Não é aquele cara que vai na academia, treina qualquer coisa e o que ficar bom ficou, o que não ficar, não ficou. A gente olha no espelho e fala, puta, eu acho que eu preciso mais de ombro, então eu vou bater em cima disso. Essa é a pegada do mencizique. Cara, eu acho que o shape tá fantástico, velho, pra quem já tá uma semana aí também agora, é só uma questão agora assim, de ajustar mesmo a questão de sódio, desidratação... Agora na realidade, você falou até que tá com zero carbo já, não é? Tô de zero carbo nessa fase, eu não sei quando eu vou começar o Carbap, que é quando vai começar a jogar o carboidrato. Tô hiper hidratando, já tô com oito litros de água hoje. Sódio, eu ainda tô com seis gramas de sal, tô pesando o sal. O sódio ainda é mais pra frente, aperta o lado... O sódio é todo um negócio que a gente faz na reta final, depois a gente tira e volta com ele bem no... Pra dar aquele... Pra dar o bumbão, ficar tenso, se subir dentro. Isso. Isso ainda vai ser planejado, carboidrato zero, não sei quando eu vou começar o Carbap. Muito provavelmente eu faço o Carbap limpo, não vou sujar, não vou fazer besteira. Tem gente que come uma pizza antes, um hambúrguer, alguma coisa assim. Eu provavelmente vou fazer ele limpo, com arroz e... Você sempre teve hábito de fazer o Carbap sujo ou limpo? O que que você... Ó, eu já fiz dos dois pra conhecer melhor o meu corpo. Sim. Hoje eu acho que ele funciona melhor com o Carbap limpo. Foi onde o meu shape melhorou mais. E aí você gosta de comer o que? Que tipo de alimento você acha que te dá? Já, você não... Qualquer... Só arroz. Arroz branco. Eu já vi gente falando que gosta de comer, tipo, batata inglesa, né? Batata doce. Chips de batata doce eu acho bom também. Nossa, isso daí é... Já tem, já. Você pega a batata doce, corta, joga na e-fryer, fica tipo uma chips, uma pingos. Nossa, é gostoso. Brabo demais. Aí você usa isso daí só então. Sim. Cara, que da hora, né? Mano, eu achei que seu corpo tá muito completo assim. É o que eu falei. Esteticamente falando, velho, é um dos corpos mais da hora que eu já vi, cara. Tipo... Nossa, olha isso, velho. Muito bom, mano. O ombro em relação ao braço tá bom pra caramba. O abdômen, a cintura dele é muito boa. A dorsal sua é muito desenvolvida também, cara. Olha, fica muito bom. O desenho tá ótimo, irmão. Deixa eu ver de novo aqui de porta, né? O dorsal tá brabo demais. Olha a expansãozinha pra gente ver. Olha lá. Olha isso daqui. Olha como é que vem o negócio. Olha a visão, rapaz, né? Eu não sei se aí no vídeo vocês estão conseguindo ter uma ideia, mas, mano... Coloca uma anilha. Coloca uma anilha aí que trava aí. Exatamente, muito soltado isso daqui, ó. Gruda uma na outra, cara. Muito bom, mano. Muito demais, Elisão. Muito da hora. E aí, Elisão? O shape tá aí, né? Tá dando tudo certo. E aí, de acordo com a minha visão, eu tô vendo aí que você tá conseguindo chegar no objetivo. Como é que foi aí pra você... Tipo, você falou aí que você passou por alguns problemas pessoais e tal, né? Um tempo atrás você teve que parar de treinar por quatro meses, inclusive. Problemas aí relacionados à sua vida pessoal. Essa volta sua pro esporte, assim... Meu, ele se despediu já de mim um milhão de vezes. O desespero dele era gigantesco. Ele realmente achava que ele ia morrer. Todas as vezes que ele tinha aquilo e ele ficava desesperado. Meu, Natal do ano passado a gente passou em hospital. Rapaziada, quem quiser acompanhar essa história aí do Rei, tudo que ele passou, essa turbulência na vida dele, essa volta que ele tá dando, esse giro de 180 pra melhor na vida dele, decorrente de todos esses problemas pessoais na vida dele, fiquem ligados aí no próximo vídeo aí do canal do Super Xandão que a gente vai tá mostrando pra vocês qual que é a pegada do campeão legítimo da Terra aqui. Uma história forte e brava pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí